Pensamento rápido, apurado, vocabulário extenso e criatividade extrema. Características típicas de um aluno superdotado intelectualmente. Uma cidade no Vale do Paraíba está entre as primeiras do país em número de estudantes desse nível. De acordo com o ranking de 2022 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, São José dos Campos, no interior de São Paulo, possui 856 estudantes cadastrados como superdotados, ficando atrás apenas de Curitiba, no Paraná. A Ana Clara é uma delas. É muito gratificante pensar que todo o nosso esforço que a gente fez lá atrás, que a gente continua fazendo, está sendo reconhecido por alguém. Eu sempre me dediquei ao máximo em tudo que eu faço, então é só dedicação. Na rede de ensino municipal de São José dos Campos, mais de 260 alunos com altas habilidades de 45 escolas estão inseridos no programa DECOLAR, que faz parte da educação especial inclusiva. O programa DECOLAR surgiu dessa necessidade de atender as crianças com altas capacidades. Então, de acordo com a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, no seu artigo 58, ela diz que essas crianças também são o público-alvo da educação especial. Então, elas precisam de um atendimento educacional especializado. Com 55 opções de cursos em diferentes áreas, o intuito é estimular o desenvolvimento do potencial dos estudantes que participam das atividades no contraturno escolar. O João já até se arrisca em dizer quais profissões deseja exercer. Eu quero ser uma coisa na área matemática, cientista, talvez físico, uma coisa nessa área. Eu comecei a fazer astronomia a semana antepassada, um professor que estudou em Harvard, inclusive aprendemos sobre lixo espacial, problemas do lixo espacial. E ensinou bastante, foi legal, aula bem interativa. Na turma de inglês, o professor é voluntário e um ex-aluno. A Milton doa seu tempo em agradecimento às oportunidades que o projeto lhe deu. Se eu não fosse voluntário, eu não estaria sendo justo às minhas graduações. Eu não estaria sido justo a quem eu sou. Se eu sei o conhecimento que eu tenho hoje, é porque eu já tive voluntários na minha vida. Eles podem sim conquistar o mundo e quem sabe eu, como professor deles, posso ajudar um pouquinho nesse sonho deles. Obrigado. 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 Obrigado.